Dezembro não é apenas o mês do Natal, a gente vai falar muito de Natal ainda esse mês, mas é também o dezembro laranja, que é o mês de conscientização e prevenção ao câncer de pele. De acordo com o Inca, esse é o tipo de câncer, acredite, mais frequente no Brasil. Então hoje, nossa querida de tudo um pouco, doutora Fernanda Niqueli vem tirar as dúvidas pra galera da praia. Pode entrar, doutora! Doutora Fernanda, muito bem-vinda, a gente sempre se fala pela tela. Bem-vinda ao Tadeu, nosso sofá. Mais bonita ainda pessoalmente. Bem-vinda ao nosso sofá. Já virou a nossa Fê. E aí, Fê? Doutora Fê, o pessoal tá se armando pra ir pra praia, litoral, sei lá, tomar um solzinho aí no fim do ano, tentar aproveitar um pouco 2020. Vou começar com a pergunta clássica. Mormaço e horários pra tomar sol? Queima o mormaço? É perigoso? E quais são os horários perigosos? Melhores horários. Nalox sofre! Eu posso responder essa? Meu Deus do céu, cara. Fiquei uma semana com o meu corpo todo estalando assim. Só de mormaço. É, isso eu me identifico contigo, nós que somos loiros com os olhos azuis, né? Temos uma maior probabilidade de nos queimarmos. Isso é importante, é um alerta até. A gente queima com maior facilidade do que as pessoas que têm o fototipo mais elevado. Então tem que cuidar, sim. O mormaço, qual é o problema dele? Ele também queima, porque ele tem o infravermelho, que é o calor. E isso pode causar, sim, inclusive o câncer de pele. E os horários? Meu pai sempre falava, não, tem horário... Meu pai já teve câncer de pele, inclusive, enfim, retirou e tudo mais. Mas ele é muito noiado com os horários. Não, até tal hora você pode tomar sol, depois é muito perigoso. Tem muita diferença de um horário pra outro? Tem. Eu vou levar o teu pai pra trabalhar comigo lá, porque tá certo, viu? O ideal, que a gente sempre orienta, é que se tome sol até as 10 da manhã e a partir das 4 da tarde. Mas esse sol também com proteção solar, tá? As pessoas acham que podem ir pra essa exposição sem filtro. O filtro solar é o uso obrigatório, tá? Independente do horário da exposição solar. Então das 10 às 4... É o pior horário. Quer dizer, o Brasil inteiro tá fazendo tudo errado. É, tudo errado. Por isso que eu ia falar, uma pessoa como eu, assim, eu não vou à praia antes das 10 horas da manhã. É porque você tá dormindo. Não vou tá nem acordada. Eu vivi dormindo até as 10 horas da tarde. A Vivi foi pra praia comigo, ela tava dormindo nesse horário. Então, aí, 4 horas da tarde, já não tem mais aquele sol pra ficar... Porque a gente tá falando em queimar e bronzear, né? Assim... Curtir o sol, né? Curtir o sol, porque... Vocês não podem falar com o dermatologista sobre sol, cara. Porque é tipo, não, nenhum sol nunca. Mas quem vai à praia até as 10 da manhã, vai pra casa, depois volta às 4. Tá, mas assim, olha, o que eu costumo dizer, eu não sou daquelas médicas, né? Tão ortodoxas, assim, não faça sol, não vá pro sol. Tem como aproveitar a praia e o sol, sim, de uma maneira mais consciente. O que eu oriento sempre? Se tu queres pegar esse horário, então, vamos lá, barraca, barraca de algodão. Ela protege mais do que de nylon. Coisas que as pessoas não sabem, mas que ajudam. Ela absorve 50% dos raios UV, enquanto uma de nylon lá é só 10%. Então, é proteção solar de amplo espectro, UVA e UVB. Sempre um filtro solar de, no mínimo, 30. Eu sempre oriento 50, tá? Eu sou um pouco mais exagerada. Ainda dá pra tomar... Existe. Ainda dá pra bronzear com o filtro 50, pra galera que quer tomar... Pois então, essa história do bronze é uma questão que dá uma polêmica gigante. Ah, eu não me queimei, eu me bronzeei. Primeira coisa, não existe bronzeado saudável. Toda pele que está bronzeada, ela já está queimada. Isso é um erro grande. Pra esconder as marquinhas. Que nós sabemos, né? É. Então, assim, toda pele que tem qualquer tipo de bronze leve, há uma queimadura, há um dano naquela pele. Então, qual é a orientação que eu dou pros pacientes sempre? Que passem autobronzeador, é uma maneira de ficar bronzeada e bonita, e que não tem fotodano. Uma coisa importante também, esses bronzeamentos artificiais. Desde 2009, a Anvisa, que é a Agência Nacional de Vidação Sanitária, ela já proibiu. Então, assim, que vocês saibam que ainda existem pessoas que relatam no consultório que fazem bronzeamento artificial. Aquela da caminha? Esse mesmo. Ou o spray tem. Não, não. O da cama. O spray tem, tranquilo. O da cama. Que saibam que os locais que fazem isso estão irregulares. Porque hoje, de acordo com a OMS, esse bronzeamento artificial, ele é tão cancerígeno quanto o fumo e o álcool. Então, são coisas que as pessoas precisam saber e que não são tão divulgadas na mídia e que são perigosas. Da Locke tem uma pergunta, só pra complementar o que você falou dos produtos. O bronzeador que é com protetores, também não é recomendado? Protetor solar, aqueles que prometem bronzear também. Não, é que geralmente o bronzeador, o óleo bronzeador que mostra fator de proteção 2, 4, 8, não adianta nada. Não adianta nada, eu não adianto isso. Acabou, ele já era. Mas bom, a Locke. Mas então, duas perguntas. Então, o autobronzeador funciona? Funciona. O autobronzeador, ele ajuda bastante. Como é isso? É um creme. Não, e hoje em dia tem até uma água, né? Água bronzeadora, super poderosa. Você tem uma esponjinha, você coloca na esponjinha, você passa no seu corpo, daí você espera secar. Não sai, gente, não. Você passa em casa, aí você espera secar umas 4 horas, mais ou menos, aí você vai começando a ficar assim, dourado, dourado, se você quiser mais, você passa mais um pouco em cima. Ele dura até 3 dias, porque eu uso muito pras fotos. É sensacional. E esse da cama, de bronzear na cama, eu soube porque eu fazia pra fazer os trabalhos. Você já fez isso daí? Sim, daí eu cheguei um dia, deu tudo lacrado, fechado. Mas o que aconteceu aqui, gente? Então é proibido. Deu, nossa, eu fugi de lá. Eu falei, meu Deus, corre. Olha, eu vou te falar o que eu faço, eu vou te falar o que tá errado. Eu chego. Meio dia. Eu passo o protetor. É, um horário tipo uma da tarde. Já tomo quatro caipirinhas com o Rafinha. Eles estão bebendo. Eu tenho, irmão, isso é grave. Ali mesmo, quando eu cheguei na praia. Não passei antes. Já esfolia tudo. Já, já, entendi. Passo ali, me bronzeio sem passar no corpo durante uns 20 minutos pra pegar uma vitamina D. Porque protetor solar, mas é sério. Melhor a explicação. Protetor solar, não é que quando você passa protetor solar já não adianta mais a vitamina D? Você não tá pegando vitamina D do jeito que você deveria pegar? Tá, então vamos lá, pra outra polêmica. Desculpa as aceitas da Vivi aqui pro sol dela, mas assim, olha. Vitamina D também é um assunto bastante polêmico na medicina, essa questão de tomar sol ou não haver exposição solar. O câncer de pele é o câncer mais comum, mais incidente no nosso país. Então, há uma discussão. Eu, Fernanda, minha conduta em consultório. Eu não peço pro meu paciente aumentar a vitamina D com exposição solar. Eu faço quando o paciente está precisando, via oral, uma reposição. Por quê? Porque tu não tem como tu aumentar a chance do maior câncer no país só pra tentar. Porque muitas pacientes nem conseguem aumentar o nível de vitamina D cérico, né? No sangue, com exposição solar. Acho que, vamos dizer assim, o benefício não vale o risco que a gente vai... Ok. A questão do aplicar o filtro solar. O ideal é que se aplique em casa, meia hora antes da exposição solar. Meia hora antes, né? No corpo todo. Porque aquela história de a gente passar por cima do biquíni vai ficar marquinha em algum lugar. Quem nunca tomou um torrão em algum lugar que esqueceu? Isso é outra coisa que eu faço também. Passa a gente no banheiro inteira, daí espera secar e depois põe o biquíni. E aí pode entrar no mar? É. Pode, mas é importante. Hoje já tem... As marcas prometem que o meu não sai na piscina. Mas é verdade. Sai na água, não. Entrar na piscina acaba. Então, muito cuidado com esse tipo de promessa, claro, da mídia. Esse marketing muito apelativo. O que nós sabemos? A exposição na água tem que sair. Quando sair da água, tem que reaplicar. Um filtro solar que não está exposto à água. Por mais que eles prometam que dura oito horas, não dura nada. A cada duas horas tem que reaplicar. Então, essas são as orientações que nós temos como protocolo. Eu tenho uma outra dúvida. Eu faço muito stand-up. Tipo, eu fico no mar assim. E aí, às vezes, eu coloco uma camiseta mesmo por cima. Tem algum tecido específico para isso? Para não queimar mesmo? Porque se eu vou ficar horas lá fazendo stand-up. Aquela de nylon, né? É. Não sei se tem alguma tecnologia. Bem legal essa tua pergunta. Porque é uma das coisas que a gente mais tem orientado os pacientes. Hoje em dia, existem alguns tecidos com proteção UV no próprio tecido. Mas é um tecido específico, né? Não é qualquer camiseta. Eu estou falando isso também. Não, não é tanto, não. Existem várias marcas hoje mais acessíveis, inclusive. Cuidado com isso que falou a camisa de nylon. Porque aquela questão... O nylon é ruim. O doutor acabou de falar. Não, mas está escrito lá o V50 na camisa. Está escrito. Isso aí. Isso aí é bom. Se ela tem essa proteção, já nos tranquiliza um pouco mais. Então, assim, o que eu oriento? A pessoa não gosta muito. Ela não gosta de ficar reaplicando o filtro solar. Uma boa camisa, uma barraca, um chapéu legal, óculos escuros, que a gente esquece dos olhos, né? Os olhos também sofrem fotodano. E é isso aí. Curtiu o verão. É, sobre pintas. Todo mundo acha legal, quer dizer, né? Aquela sardinha. Ai, fofo. Ou então, às vezes, você está no banho e percebe uma pinta que você não sabia. Quando que é perigoso? Isso, isso. Eu queria muito saber qual disso, né? Pintou uma pinta nova. É. Fiquei isso aqui e tal. Preciso ligar meu médico. Olha, né? É um charme meu, tal. Sabrina Sato. Tá, então, primeira coisa, tá? Independente de encontrar pinta nova ou não, o ideal é procurar o médico uma vez ao ano pra fazer um check-up. Porque, às vezes, tem pintas que não enxerga. Palma das mãos, planta dos pés. A gente não fica examinando. Couro cabeludo. Nossa, tudo mundo. Todo mundo olha pra mim. Eu juro, a câmera deveria estar aberta. Todo mundo atrás. A nuca, né? Parece que a nuca tem muito. Tem um couro cabeludo. Tem um local de difícil acesso, né? E genitália também tem. Então, é uma coisa difícil. Isso é importante trazer pras pessoas saberem. Então, a primeira coisa, quando tu estás enxergando uma pinta diferente, existe uma regra mais simples que a gente costuma orientar os pacientes, a regra do A, B, C, D. Alterações. Pinta assimétrica. O que que quer dizer? Um lado diferente do outro. Tá. Bordas irregulares. Aquela pinta que é meio torta, sabe? Tem um desenho em volta. Tipo da Angélica? Não, da Angélica. Ali é uma mancha. Ali é uma mancha. É de muitos anos. Eu tenho uma mancha igual a da Angélica. Não, é de nascença. A gente fica na perna no mesmo lugar. É mesmo? Um dia eu mostro. Mostra aí. Não dá. Mas vou mostrar. Posso arrumar uma foto aqui. Aqui não dá. Eu tenho que tirar a calça. Vocês não querem o que isso aconteça no programa. Fazer um exame coletivo aqui. Mas assim... Amanhã a gente vai falar sobre câncer de próstata. Vamos fazer o exame também. Aqui é o vivo. Pra onde está indo o caminho. Vai, vai. Vamos voltar. Volta. Olha o foco. Mas assim, cor. Alteração de cor também na pinta. Aquela que tem mais de duas cores. É um alerta. Mas é o que? Mais marrom ou pretinha? A diferença de duas cores. Pode estar um pouquinho vermelha e um pouquinho mais marrom. Marrom mais claro e marrom mais escuro. Então mais que duas cores já é um sinal de alerta. Tá. É... Diâmetro. Pintas maiores que seis milímetros. E são piores prognósticos do que pintas menores que seis milímetros. E evolução. Aquela pinta que sempre foi do mesmo tamanho e de repente começou a crescer. Isso é uma coisa... Ou surgiu. Exatamente. Então são coisas simples que qualquer pessoa pode diagnosticar precocemente um câncer de pele. E a cor mais... Talvez pode ser que é blefes. Mas eu também já ouvi que a pinta está mais escura, mais perigosa. Não sei se é... Tá. Faz sentido. Eu vou explicar por quê. Existem dois tipos... Existem mais, obviamente. Mas mais conhecidos de câncer. O câncer tipo melanoma e o não melanoma. O não melanoma é o câncer baso celular e o espino celular. Que geralmente é aquela pintinha vermelha que não cicatriza. É uma feridinha que tu coça, ela sangra. Esse é o tipo. Não, né? O rubi é uma outra coisa. Então esses... E o tipo que é o pior, é o que menos acontece. O que mais acontece é o não melanoma, que a gente mais vê o mais frequente. E o que menos acontece, porém, o de pior prognóstico. Que é o melanoma. Que geralmente é a pinta escura. Essa que cresce, que tem cores diferentes. Então... E é a que é mais perigosa, né? A minha mãe teve não melanoma. Não melanoma. O que eu te mostrei, Vivi, que ela tirou. As formas também diferenciam muito a forma da pinta? Ou a pinta geralmente é sempre redonda? Não, é aí quando tá muito diferente a forma, é um sinal de alerta. Vale a pena daí tu investigar, fazer um exame, enfim, dermatoscópico, pra gente ter certeza do tipo de pinta que é. Quer mostrar aqui a sua pinta, Marinho? Eu não tenho ainda. Ah, não? Eu tenho o masculino da pinta. Que isso? Que baixaria. Mais que isso, do programa da família brasileira. Meu Deus! Gente, que isso. Isso que eu falei, aonde estamos indo? Doutora, vamos lá, vamos lá. Essa semana teve uma grande celebridade que disse que ela mantém a juventude dela com azeite. Enfim, ela basicamente falou que nunca fez nenhum procedimento. Estamos falando de J-Lo, Jennifer Lopez. Queria que você confirmasse as palavras da craque dos palcos latino-americanos. É verdade? Primeiro fala pra gente se você já receitou azeite de oliva pra alguma paciente. É um absurdo. Não. Então, assim, eu acompanhei essa questão da mídia toda falando a respeito dessa questão da J-Lo, onde ela disse, pra quem não sabe, que nunca fez procedimento estético nenhum e que ela não era esse tipo de pessoa que faz. Primeira coisa, eu sou esse tipo de pessoa. Acho que a gente tem que se cuidar e a gente sabe, nós que somos médicos, que uma mulher com 51 anos, como ela está bem, ela é esse tipo de pessoa também, né? O que acontece é que houve ali um jogo de marketing muito bom, porque na mesma semana ela lançou uma linha de produtos e ela disse que usava tudo à base de óleo de oliva. Primeira coisa, eu não prescrevo óleo de oliva e também não orientam que saiam passando azeite no rosto. Porque vai te dar, no melhor das hipóteses, vai deixar oleosa a pele e vai dar uma acne ainda. E pode queimar também, né? Sim, se tu te expuser com o sol... Jogar o solzinho também. Tempera. Tempera. Então, assim, é uma coisa... É aquelas confusões, a gente sabe o quanto as pessoas gostam desse tipo de coisa, da mídia, né? Está todo mundo falando, mas a orientação é que nunca faça isso e provavelmente uma mulher com 51 anos como ela, com certeza ali tem vários procedimentos muito bem feitos, diga-se de passagem, ela está muito bem, mas não tem por que esconder, né? É, essa pessoa ali está um pouquinho tratada também. Então, nem azeite galo, nem extra virgem, nenhum desses. Deixa pra salada. Deixa pra salada. Deixa pra salada. É, eu acho... Ah, desculpa. Não, vai lá, vai lá. Eu não, só ia falar que eu acho também importante as mulheres contar mesmo, vamos contar pra mulherada o que a gente está fazendo. Porque quanto mais as mulheres pensarem que tudo é perfeito ou tem que fazer pouco pra ficar assim, igual a J-Lo, que obviamente ela tem uma genética muito boa, mas claro que ela faz coisas. Malhar seis horas por dia, isso é um inferno a vida dessa mulher. E falar que não faz nada, a gente fica se sentindo mal. Mas eu, doutora, por exemplo, a pele dela, a genética dela deve ser muito boa, mas você acha que também vem um pouco atrás, tipo, alimentação, beber muita água, né? Não fumar, não sei lá, essas coisas, não sei o que que influencia. Certeza que isso tem uma influência muito grande, né? A gente estava conversando antes, eu e tu, sobre isso. Alimentação tem tudo a ver. Tu me disseste, nunca fez nada de procedimento. Ainda? Vou fazer. É, mas tudo bem. Deixa fechada essa parte. Mas assim, tu está super bem. Então, provavelmente, o que que tem aí? Ou genética, ou malhação muito forte, ou tu tem um estilo de vida muito bom que os teus seguidores conhecem. Então, isso faz muita diferença. Não tem como dizer. Agora, a gente está falando de uma mulher que tem pelo menos mais 20 anos do que tu. Ela não tem como estar a base de comida daquela forma ali, só de alimentação e estilo de vida, né? E, doutora, mas existe um exagero em relação a alimentos? Eu tenho uma cisma com um nutricionista que acha que a comida é uma paraceia, né? Que ela pode resolver todos os problemas. É um exagero ou tem, de fato, comidas que podem ajudar na pele? Alguma coisa assim? Isso aí também é um assunto que vai gerar uma polêmica. Eu vou comprar uma briga com muitos nutricionistas e nutrólogos aqui. Boa, compra uma briga. Ah, é hora da briga. Treta! Vamos lá. Gaúcha! Mas eu acho o seguinte, alimentação é muito importante, ponto. Agora tem que cuidar os extremos. Essa história de que, ah, eu não vou comer carne de jeito nenhum ou vou ser vegana porque faz bem pra saúde. Faz bem só um pouquinho. Proteína, perdendo proteína no corpo, tua pele vai ter uma flacidez maior. Isso é importante atentar. É um estilo de vida? É. É uma opção da pessoa, mas ela tem que saber os prós e os contras de cada uma das coisas. Então, eu acho que isso que é importante, que tu exponha pro teu paciente numa consulta de dizer que comida é a solução pra tudo, né? Pode ser que vá diminuir a gordura, sim, mas tem alguma coisa que tu vai perder aí. Tem essa tendência hoje de medicalizar a comida, parece, né? Que ou ela é um veneno ou ela é uma cura, um remédio, né? E você tem que comer como se estivesse numa farmácia. É, eu não vejo nada benéfico nisso, nem psicologicamente, nem fisiologicamente. Eu te confesso que, assim, por exemplo, eu, obviamente, não que seja exemplo, mas eu como de tudo, entendeu? E eu oriento minhas pacientes a comerem de tudo. Eu acho que a vida tem que ser assim, né? Equilíbrio para tudo. Nem de mais, mas também nem de menos. Comer de tudo um pouco. Exato. Doutora Fernanda, muito obrigado de novo pela presença hoje no estúdio, por tirar nossas dúvidas. A Naló que já sabe como fazer nesse verão. É o creme lá, o alto bronzeador. Vamos para mais um break rapidíssimo.